O que é? Ei, Minhoca, o que você está a dizer? Eu não entendo nada! E aquela luz? É o quê? Ih, Zé, há problemas. Problema? Como assim, Minhoca? Como assim? Que problema? Acho que vamos ter que sair para empurrar o avião. Acabou o combustível. O quê? É nada, eu não saio daqui. Que sinta-se cumprimentado, caro telespectador. Mais uma edição do programa Flash Report. E para esta edição decidimos emigrar um pouco para o mundo cinematográfico. Especificamente no mundo de animação cinematográfica. Ninguém melhor que Nildo Issa para um dedo de conversa. Nildo Issa, seja bem-vindo à casa. Obrigado. Para quem não conhece o Nildo Issa, é o criador dos pestinhas. Ainda se recordam dos pestinhas? Pipito! As pestinhas surgiram muito depois do Pipito. Pipito foi um projeto para um cliente em particular. Nós introduzimos o Pipito em 2016 e estivemos com esse projeto durante, essencialmente, quatro anos. Vimos uma necessidade de criarmos personagens que fossem ou que estivessem independentes de qualquer marca. E é daí que em setembro de 2011, os pestinhas nasceram. Oh Lili, que saudades! Não, não. O que se passa? Eu não sei. A minha cabeça dói. Acho que é só cansaço. Não te preocupes. Só preciso descansar. E quando é que decido abraçar esse mundo cinematográfico? Especialmente na animação. Eu ainda estava a fazer meu curso de arquitetura. Eu entrei em 96, sem em 2002, mas já em 97, sensivelmente, é que um amigo meu me introduziu a um programa de 3D, de animação e tudo mais. A ideia sempre foi fornecer meus serviços para a área da arquitetura, não necessariamente animação em tanto que tal, de personagens e tudo mais. Quando me foi introduzido esse programa, foi aí que eu vi que o mundo de visualização podia ser muito maior. E de abraçar essa área audiovisual por paixão ou por falta de, na altura, de concorrentes? Eu sempre fui um apaixonado em artes, mais particularmente em artes visuais. E eu queria ter feito um curso superior de artes visuais, mas aqui na altura não existia isso. Então a coisa mais próxima foi a arquitetura. Estas frutas são mesmo aqui do quintal, fresquinhas. Tu para fazer um shot precisa ter uma noção de dimensões, precisa ter uma noção de cenário, precisa saber quanto é que mede uma porta, precisa saber quanto é que mede uma janela, precisa saber qual é que é a relação entre uma parede e uma janela. O nosso curso não é só arquitetura, é arquitetura e planeamento físico. Ou seja, nós temos a capacidade de também desenhar bairros e outras cidades. Então durante esse processo todo, quais foram as dificuldades que enfrentou para firmar-se nessa área de audiovisual? Eu não tive a sorte de ter um professor. Eu fui obrigado a seguir os ficheiros de ajuda do próprio software. E que às vezes era muito difícil porque estava tudo em inglês. Eu era obrigado mesmo a seguir os help files dos softwares que eu estava na altura a aprender. Porque sem teres um capital financeiro eu não posso ter um computador, por exemplo, como você, para essa área. Na altura os meus pais ajudaram-me bastante a comprar um computador que não era para aquilo, mas lhe dava para começar a estudar, começar a perceber o que era possível, quais eram as limitações dos próprios computadores. E foi em 98, que é quando a própria faculdade depois abriu um programa de monitores. E os meus professores, na altura, já tinham identificado a minha capacidade e o meu interesse. E eles chamaram-me que é para fazer parte do corpo docente da faculdade, que é onde estou até agora. Ok, os pais deles é mais nem cedo de manhã. Eu fico em casa sozinha. Já, mas depois de certeza aquele vai sair. Mas a que horas? Enquanto eu estava a fazer o meu curso de arquitetura, eu já estava a dar aulas, ou já estava a auxiliar os professores a dar aulas. E estava a ajudar os meus colegas dos cursos superiores, por exemplo, a defender as teses e tudo mais, fazendo apresentações dos seus próprios projetos. Enquanto isso, eu ia fazendo alguns trabalhos à parte. E foram esses trabalhos que me deram a possibilidade de conseguir comprar um computador um pouco melhor. Um momento marcante, a nível profissional. Começamos a trabalhar neste projeto que eu tinha em 2010. Ficamos mais ou menos um ano a tentar desenvolver o look, o feeling dos personagens. Como é que um se comporta, como é que um... Como é que o Zé Gordo é Zé Gordo e porquê que ele é Zé Gordo, como é que ele ali é como é, como é que o Mioca é como é e tudo mais. E isso leva muito tempo. Isso leva mesmo muito tempo. Éramos só duas ou três pessoas a trabalhar no projeto. Eu e minha esposa. Inicialmente, nós até tínhamos começado em pensar, ok, vamos criar um único personagem. E tinha que ser uma menina. E tinha que ser uma Maria Rapaz. É muito normal, ainda hoje, nós virmos situações em que o sexo feminino pode ser que está direcionado a fazer só certas coisas. Tipo, cozinhar. Ok? Tipo, tratar das crianças e tudo mais. Nós queríamos inverter isso. Então, o que fazemos? Tomaram muito cedo. Vamos recuperar o que é nosso. Nós queremos que as pessoas pensem que tanto o homem como a mulher estão no mesmo patamar. E, para nós, a melhor maneira de fazer isso foi criar um personagem do sexo feminino que gostasse de fazer o que todo mundo gosta. Ok? Ela gosta de subir árvores, ela treina artes marciais. Ela tem que perceber o porquê das coisas. Mas depois nós vimos, ok, mas muito provavelmente iria precisar de pelo menos mais um ou dois personagens que é para suportar. Foi daí que nasceu o Minhoca Zé Gordo. O Minhoca Zé Gordo é o mais velho dos três. Ok? É o cientista, é o inventor. Mas também é o desastrado. O Zé Gordo é aquilo que a gente chama de Comic Relief. Tipo, é pá, é o Zé Gordo. É só a gente olhar para todos eles. O nome é de Estudo. Lembra-me muito da ideia, por acaso. A ideia depois de isso surgiu o quê? Vamos pôr eles a ensinarem entre eles e aprenderem. Portanto, nós temos a Lily, é um personagem que, entre ela e o Zé Gordo, por exemplo, ela é a pessoa que é mais estudada. Ela sabe inglês, mas não sabe o Xangana. Ok. Ela é mais intelectual. Por causa do background que ela teve, com a vó dela e não sei demais. Zé Gordo é suposto ser o filho dos funcionários da Lily. Mas como os dois nasceram mais ou menos ao mesmo tempo, são como se fossem irmãos. Por exemplo, Zé Gordo não sabe inglês, mas a Lily sabe inglês. Então a Lily ensina e vice-versa. Daí a gente cria muitas outras histórias. Minhoca! Minhoca! Ele está a vir! Esconde-te! Depois vem a Minhoca, que é a terceira roda neste versículo, digamos assim. que vai equilibrar as coisas com o seu intelecto. Por exemplo, ele é filho de pais universitários. Ele quer muito ser como pai. O pai é um físico e químico. Então, ele é o tipo de pessoa que está sempre a falhar nas invenções dele, mas nunca falha. Mas nunca desiste, digamos assim. Então, acho que foi mais ou menos nesse evento que a gente criou estas personagens. E a experiência que teve no Africa Move Academy? Esse foi o nosso primeiro evento. Depois de a gente ter criado as pestinhas de lã de brinquedos, foi a nossa primeira curta. Cerca de 12 minutos. Nós fomos convidados, porque fomos considerados para a categoria da melhor animação do Africa Academy Move Awards na Nigéria. E fomos. Fomos. Foi muito bom. Eu, até essa altura, nunca pude sair. Eu sempre estive a fazer trabalhos localmente e sempre estive a interagir com empresas locais e tudo mais. Mas nunca consegui interagir com profissionais da área fora. Foi a primeira vez que teve esse intercâmbio com profissionais da mesma área. Exatamente. Cá em Moçambique praticamente não existem. Até a altura não existiam. Agora já consegui perceber que existe um e outro. Mas eu arrisco-me a dizer que são um pouco mais curiosos do que outra coisa. Mas o que é que isto está a falhar? Tudo. Não há suporte para nada aqui. Eu estou a fazer estas coisas. Se sabe o que custa fazer um filme e sabe o quanto custa. Há de perceber exatamente o que é que está a falhar. Nós não temos mercado de cinema necessariamente. Ok? Existem talvez dois ou três cineastas de renome. Ok? Mas todos estes profissionais vão buscar fundos fora do país. Eu não conheço mais ninguém. Infelizmente. Com quem eu posso interagir localmente. Que chega a ser muito frustrante. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma dificuldade. E quero interagir com alguém aqui. Mas não consigo. Ok. Então, sou obrigado a ir buscar ajuda fora também. O que é que se passa, pá? Estás com problema no pé? Style isto. Style? Ok. Esta porra, como custa fechar. Já mandei-me o pai várias vezes para arranjar. Mas ganho-me novo, pá. Ah! Ei! Como fazedor desta arte, como cineasta, o que é que está a fazer para melhorar? Para inverter esta situação? Eventualmente, a gente consegue identificar um e outro estudante que pode ser um pouco mais curioso e tudo mais. A gente tenta treinar. Mas é extremamente difícil. E até percebo o porquê. Já houve casos em que eu identifiquei algumas pessoas. E até já chamei para o estúdio que é para poder fazer um pequeno estágio e tudo mais. Sim. Mas eventualmente as pessoas acabam desistindo. Porque é uma área que exige muito de ti. Exige muito tempo. A alternativa é desistir para ir à procura de alguma coisa que dê um salário um pouco mais rápido. O que é que se passa contigo hoje? Estás com uma balança ou o quê? Andas de indircar uma ninja, pá. Espero que o projeto Os Pistinhos sejam uma referência a nível mundial. Eu acredito que sim. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. 2014 foi a primeira vez que a gente saiu. Abriu-nos os olhos para muita coisa. Deu para perceber o quê que nós podemos oferecer. Porque houve uma vez em que eu estava a falar com o João Ribeiro. Ele disse, olha, há de haver um evento internacional. Tinha uma conferência para produtores e tudo mais em Joensburgo agora em novembro de 2017. Leva o projeto para lá. Então eu levei isso. Conheci muito mais pessoas da área e mostrei também que cá nós podemos fazer coisas incríveis. Existe um estúdio internacional na África do Sul, Smart Triggerfish. São conceituados como sendo os melhores em animação em África. Portanto, acho que tem uma longa que ganharam o prémio de melhor animação de 2014 com um filme de Kumba. Eu tive a oportunidade de conhecer eles e tive a oportunidade de conhecer tipo o CEO, que é o Stuart Forrest. Para fazer animação precisa de uma equipe, mas tipo uma equipe muito grande. Nós mostramos uma apresentação depois de quase dois minutos, que era o trailer do nosso filme. Ele perguntou quantas pessoas estavam envolvidas para fazer aquilo. Quando a gente disse, não, foi só uma pessoa. Ele não acreditou. Nós tínhamos que ficar quase uma hora a falar com ele, a tentar explicar, por termos técnicos, porque ele também é um animador. Para lhe convencer, eu digo, sim, pá, o que este cara está a dizer, ele sabe o que está a dizer. Chegou a perguntar, tipo, como é que a gente fez o cabelo, como é que a gente fez a roupa, não sei o quê. Só para... parecia como se fosse um teste, na verdade. Ok? Mas nós estamos tão à vontade, que nós conseguimos responder todas as perguntas. Nesse ano, que também me introduziram um outro festival de animação, que acontece em França, todos os anos em junho. Chama-se ANSI, que é lá onde tu vais encontrar, provavelmente, outros co-produtores ou financiadores e tudo mais. Depois desse evento de 2017, abriu portas para muitas outras coisas. Existe um outro evento internacional que acontece em Durban, chamado Talent Durban. Eles selecionam cerca de 10 profissionais africanos, que é para passarem por um processo de workshop e mentoring e não sei das quantas. Eu fui um dos que fui selecionado. E foi muito interessante, porque outra coisa que eu também tenho grande dificuldade, por exemplo, é escrever. Histórias. Existe uma regra. A gente não tem uma noção, a gente não sabe exatamente dizer, ok, porquê que este personagem tem que ter esta personalidade e porquê que tem que fazer isto e tudo mais. Eu nunca tive a oportunidade de ir a uma escola de cinema e isso foi outra grande dificuldade. Esses cursos, apesar de pequenos, foram mesmo muito, muito interessantes. Eu sempre apresentava aqui e as pessoas diziam, ah, não, é por favor, é bonito, é uma boa história, vamos a fazer e tudo mais. Mas eu precisava de uma ajuda de fora. Eu sei que eu tenho algum problema nesta história, mas eu não sei exatamente dizer qual. Tinha uma certa dificuldade de identificar isso. Criadores têm que estar abertos a qualquer comentário dos seus trabalhos. Críticas. Críticas, exatamente. Negativos ou positivos. Deixa aqui ficar as últimas considerações. Simplesmente dizer que para as pessoas que estejam interessadas, não desistam. É uma área mesmo muito, muito interessante. Mas requer mesmo muita dedicação. Assim foi o nosso bate-top com o nosso grande cineasta e arquiteto moçambucano, Nildo Issa, que deixou ficar aqui aquilo que é a sua vida e obra. Assistir Carta do Espechador que ainda não nos segue nas redes sociais. Siga-nos e fique a par de todas as novidades aqui do seu canal. Como já não, o vício de uma nova geração. Até a próxima edição. Tchau. Tchau.